Pessoal, a incontinência urinária é conhecida como perda involuntária da urina e é comum, especialmente em mulheres. A possibilidade de escape aumenta durante a gestação, uma vez que a barriga cresce e faz mais pressão abdominal no período. No entanto, mulheres jovens têm relatado uma dificuldade de controlar a urina. E para ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu convidei o médico urologista Rodrigo Trivilato. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Cleide. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Dá beijinho para dar sorte. É um prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Muito importante. Vamos sentar para a gente conversar mais a miúde sobre isso. O senhor conhece a expressão fiz xixi de tanto rir? Conheço. Pois é. Isso é porque a pessoa já tem uma incontinência ou ela riu muito mesmo? Isso é considerado uma incontinência urinária de esforço. Ah, tá. Hoje a gente tem uma doença muito prevalente para as mulheres, principalmente as mulheres mais velhas, né? Mais velhas hoje, 40 anos, 50 anos de idade, não são mais... Não. Hoje são os novos 20, 30 anos de idade. E quase 10% das mulheres têm incontinência urinária. E a partir dos 40, 50 anos de idade, elas têm uma doença muito prevalente. Chega a ter 30%. Então, como você bem colocou, a situação é essa. O paciente está fazendo as suas atividades diárias e, de repente, ela perde o xixi. Espirro. Espirro. Também. Espirro. Isso é uma incontinência urinária de esforço. É a mesma perda de xixi quando a paciente, por exemplo, está fazendo um exercício físico, quando a paciente está fazendo suas atividades diárias e ela faz um pouquinho mais de força, como a risadinha, aí sai o xixi. Ah, tá. E, geralmente, quando a pessoa, essa mulher que está com essa perda de urina, ela tem aquela vontade de fazer xixi, mas não dá nem tempo de chegar no banheiro, já faz um pouquinho de xixi ali na roupa e, quando vai fazer o xixi mesmo, não é tanto volume assim. Sim. Olha que interessante. A incontinência urinária, por isso que é importante o diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? É você conversar com o seu paciente. Ele vai chegar no seu consultório, você vai perguntar como que é esse tipo de perda urinária. Então, existem tipos de incontinência urinária. Ah, é? É, por exemplo, a da incontinência urinária que você citou agora, ela começa a dar risada e começa a perder urina. Ou quando ela faz um esforço, está na academia, vai malhar, ela perde urina. Isso é uma incontinência urinária de esforço. Certo. Existe a incontinência urinária de urgência, que é essa que você colocou agora. A paciente está quietinha, ela tem uma contração involuntária da bexiga, a bexiga contrai, sem ela mandar, e ela tem que sair correndo para ir no banheiro. E aí, às vezes, não dá tempo de chegar no banheiro e ela perde o xixi. Então, esses dois tipos de incontinência, e pode ter os dois ainda, que é a incontinência urinária mista. Eita, Lele! Então, olha como é importante esse diagnóstico clínico. Olha como é importante você conversar com o seu paciente na consulta. Então, temos a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. Mas, essa sensação que a pessoa está com vontade de fazer xixi, é uma sensação, assim, como houve essa contração, que eu nem sabia que existia isso, é involuntária, né? Sim, é involuntária. Aí, quando a pessoa fala, nossa, vai ser muito xixi e não é nada, é pouquinho. Sim, porque, às vezes, ela já foi no banheiro anteriormente. Ah, tá. E, mesmo assim, a bexiga fica contraindo. E aí, ela contrai, mas ela não tem muito xixi ali dentro. Então, ela vai ter que correr para ir no banheiro, mas não por causa que está cheia a bexiga, mas porque a bexiga está contraindo involuntariamente. E está fazendo isso por quê? Porque existem várias causas, né? Existem causas, desde causas neurológicas, por exemplo, a diabetes pode ocasionar isso, alguma lesão cerebral, alguma cirurgia anterior, por exemplo, em coluna. O paciente, por exemplo, não precisa ser mulher, né? Homem também, um trauma, raquimedular, que ele teve um trauma nas costas, isso pode levar a esse quadro de bexiga hiperativa. Na maioria das vezes, quando a gente tem alguma causa neurológica, a gente chama de bexiga neurogênica. Ah, tá. E peso de barriga, barriga de chope, barrigão, os pais também têm incontinência? É, assim, uma das causas da incontinência urinária é aumento da pressão abdominal. Por isso que quando a mulher está grávida, ela está gestante, ela tem perdas urinárias. Então, a pressão abdominal, quando ela é muito alta, ela, a urina, ele vai perder urina. Olha só que interessante, um dos fatores de tratamento comportamental que é excelente é perder peso. Evitar a obesidade. Olha só, aí acabou. Aí acabou, isso é, junto, né? Com uma fisioterapia pélvica, é por isso que eu acho que o tratamento tem que ser em conjunto, né? Tem que ser multiprofissional. Desde a fisioterapia vesical, às vezes eu passo um pilates, é importante, algum tipo de dieta, por exemplo. A gente sabe que nessas bexigas que ficam contraindo involuntariamente, é café, chá verde, refrigerante, bebida alcoólica, às vezes estresse também. Isso ativa a bexiga. Olha só! Então, às vezes até com medidas comportamentais, como perda de peso, uma dieta regular, uma fisioterapia vesical, às vezes não precisa nem de medicamento do paciente. Que coisa boa! Ela já melhora com isso. E tem exercícios? Sim, existem vários exercícios, inclusive quando meus pacientes vão no consultório, eu sempre indico essa fisioterapia pélvica, mas eu acho que até o pilates, que a gente é bem instruído, com um professor capacitado, ele consegue fazer esse exercício para fortalecer a musculatura da região pélvica. Então, tem que ser um professor que seja especialista, né? Sim. Porque tem muito picareta aí, vamos combinar? Mas tem picareta em todas as áreas, né? É verdade. Mas tem que se procurar um bom estúdio, uma boa recomendação médica, porque afinal de contas é um investimento que a gente vai fazer e a gente quer ter uma qualidade de vida, né? Sim, sim. Você tem toda razão. É interessante porque isso atrapalha até o aspecto social da paciente. Com certeza. Porque, veja só, ela está numa idade bacana, né? Ela já é muito bem resolvida, ela já tem suas coisas, seu trabalho e, de repente, começa a perder urina e a urina dá cheiro. Então, começa a afastar a paciente da sua vida social, que é extremamente, né? Totalmente desagradável. Então, às vezes, a gente acha, ah, estou perdendo um pouquinho de xixi ali, não preciso fazer nada. Quanto antes procurar, melhor. Certo. E tem também a incontinência fecal. Sim. Que é outro problema e é mais complicado ou igual? Ele é um pouquinho mais complicado. A parte da, essa parte da fecal, a gente, o especialista, costuma ser o proctologista. Mas olha só que interessante, algumas crianças que nascem com problemas neurológicos, né? De, podem ter tanto a incontinência fecal como a incontinência urinária. E aí, como eu disse anteriormente, é um tratamento multiprofissional, né? Doutor, eu estava falando aqui com você sobre essa questão de picareta tem tudo quanto é lugar, né? Mas tem pessoas que passam por cirurgias e que uma coisinha de nada, aquilo ali, provoca uma incontinência fecal urinária, né? Sim, sim, sim. Isso tem que ser muito pesquisado, muito bem, correr atrás dessa sociedade brasileira de medicina, que saber quem é que está lá certinho. Porque a gente tem visto muita coisa triste. É, como a gente estava comentando, é triste, mas realmente existem pessoas não capacitadas em todas as áreas, né? Então, o que eu recomendo sempre para todos que vão ao médico, procure saber quem que é seu médico. Entre na sociedade de especialidades, como a da Urologia Aposente, que é a Sociedade Brasileira de Urologia. Você vai ver lá o nome dos profissionais capacitados. E eu acho que isso já te traz uma segurança muito, muito, muito importante. Somente a confiança no tratamento, né? Porque eu acho que o tratamento começa sempre com uma boa conversa. Sim. E eu acho que a confiança é essencial. Porque sem confiança o paciente desanima, o médico não consegue chegar no resultado esperado. É. E aí já ficou muito ruim, né, essa relação. Doutor, o meu menino... Isso é a nossa telespectadora que está falando. Meu menino já está com 12 anos, não quer ir no pediatra de jeito nenhum. Vai no urologista? Vai, vai no urologista. Eu costumo dizer, ela está... Quase 90% das mães só passam com isso. Eu sou urologista infantil, fiz um ano a mais de urologia infantil, né? Ah, que legal. Então eu vejo que as crianças chegam lá, você tem que... É muito delicado, você tem que entender a criança, você tem que entender que ela está num momento ali que ela não conhece nada, está num ambiente totalmente diferente. É uma pessoa que está mexendo nela, que ela nunca viu na vida. Então na hora que, a partir do momento que você entende isso, dá um tempo para a criança, a mãe do lado sempre, você consegue fazer um exame bacana, você consegue tirar dali o que é necessário para fazer um tratamento correto. Mas assim, não é a criança que está errada e nem a mãe que está preocupada. Isso aí é normal da doença. É onde eu queria chegar. Precisamos ter um pouquinho mais de pacientes com os pacientes, porque a gente precisa entender e se colocar no lugar do paciente. Então, principalmente criança, tem que ter um pouquinho, mas tem que dar o tempinho dela para ela entender ali, se esquentar um pouco a mão antes de colocar em cima da criança. Você explicar direitinho, olha, eu vou mexer aqui, a mãe está do lado. Nunca tive problema nenhum. Obviamente que depois que você faz um tipo de cirurgia, a criança fica estressada, porque você mexeu ali, às vezes a criança está com sonda. Não é fácil. Mas a partir do momento que você entende essa relação, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, respondendo a mãe que perguntou, eu acho que é só ter um pouquinho de paciência que dá certo. Eu acho bonito isso que você disse, né? Que é a sua preocupação de trazer a mãe juntos. Porque a gente está vivendo um mundo tão difícil, tão cheio de coisa ruim e esse seu cuidado dá uma segurança para a mãe, dá uma segurança para o paciente e principalmente para você. Sim, com certeza. E assim, não é mãe, é paciente. Os pacientes chegam muito com... Ninguém está esperando. A gente passou a vida inteira só com boas notícias. Ninguém está esperando uma mensagem, uma informação de que, olha, você tem um câncer. Então, você pode treinar todo mundo. Ninguém vai esperar essa mensagem. Não, não mesmo. Então, até o jeito que você passa, o jeito que você... Eu faço questão que o paciente entenda a doença, porque ele entendendo a doença, ele vai entender quais são nossos passos. E é essencial ele ter força de vontade para ele conseguir um bom resultado, até em cirurgia ou no tratamento em si. Por isso que você falou em dar um tempo para ele. Sim, dá um tempo. Eu costumo dizer assim, olha, agora o senhor recebeu informação, o senhor está triste, está absorvendo essa informação ainda. O senhor vai para casa agora. Obviamente, eu passo todas as informações para o paciente. O senhor vai para casa agora, vai surgir mil perguntas. Você pode voltar aqui no consultório, quando quiser. Você senta aqui de novo, eu explico tudo de novo, tiro as suas dúvidas. Porque eu acho que essa conexão entre médico e paciente é essencial. É fundamental, e mesmo porque vocês vão batalhar juntos, né? Exatamente. E é essencial que ele esteja motivado. Entendeu? E conta para mim, assim, alguma história que você passou com algum paciente que entrou com essa cara de tristeza, que foi para casa triste e que aceitou o tratamento e que teve vitória. Olha, ontem mesmo eu tinha atendido um paciente que ele tinha recebido um diagnóstico de um câncer prostático, que a cada 10 homens, 6 vão ter, quase, com 80 anos de idade, 60% dos homens vão ter. Então eu até falei para ele, olha, cara, 10 amigos seus, 6 vão ter tumor de próstata. Então vamos fazer uma confraria. Se você passar isso para o paciente, ele já começa a entender, bom, é um tumor que não é tão raro, assim. Isso. Eu já estou, né? Não é que o raio caiu em cima de mim, né? Você explica, olha, você tem um ótimo prognóstico, a gente vai te operar, você tem grandes chances de cura. Ele já se sente motivado a tratar. Com certeza. E esse paciente, a gente, ele foi encaminhado por outro colega, a gente acabou operando ele faz umas duas, três semanas atrás. Ele voltou, é engraçado que eles chegam no consultório muito moadinho, sabe? Muito triste. Com certeza. E depois que eles voltam da cirurgia, você já vai, a recuperação mensal é incrível, porque eles voltam corados, voltam, sabe? Empolgados, felizes com o resultado. Ah, deu certo. Deu certo, e aí é legal, eu até falo, nossa, mas o senhor está com uma cara muito melhor, né? Falei, não, eu estou super, estou super bem, estou super empolgado. E aí eu achei isso uma grande satisfação, eu acho que é isso que move o médico hoje. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo. É um prazer, foi tudo meu. Adorei a nossa conversa, foi muito legal. Bacana. Espero que volte mais vezes. Ah, eu vou voltar sim, só chamar. Tchau.